A mirinzinha tá me incomodando. Eu fecho uma, outra vem. Quer ir mais pro lado de lá? Vem. Tá bom. E aí, abelizca, acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo de manejo no canal Abelhando o Mundo Afora. Eu sei que vocês gostam de vídeo de manejo e é por isso que eu tô trazendo mais vídeos de manejo pra vocês acompanharem aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai oferecer bombons de pólen pras nossas abelhas. E por que a gente vai oferecer bombons de pólen pras nossas abelhas? Bom, o pólen e o néctar, pra quem não sabe, são os dois elementos principais da alimentação das abelhas. O pólen auxilia na alimentação proteica das larvas que estão em desenvolvimento e o néctar na alimentação energética, pras operárias terem energia, o mel vai dar energia pras operárias continuarem os trabalhos e também é usado na mistura com o pólen pra fornecimento de alimento pras crias que vão se desenvolver, ovos, larvas e depois pulpas, tá bom? Esse alimento larval é usado também o pólen e o néctar. E quando estamos em períodos de inverno, o pólen e o néctar ficam mais escassos naturalmente. As árvores não produzem tantas flores, algumas espécies que só florescem durante a primavera e verão não florescem no inverno, então não fornecem néctar nem pólen pras abelhas. Então elas precisam recorrer às espécies que produzem néctar e pólen durante o inverno e são poucas espécies, então o néctar e o pólen fica escasso. E nesses momentos é importante você ver as caixas que estão necessitando desse manejo de alimentação ou com xarope ou com mel ou até mesmo com pólen, deficiência de pólen, e oferecer esses alimentos pra essas abelhas, pra elas poderem passar esse período de inverno bem estruturadas e quando chegar a primavera e verão elas terem um contingente bom de operárias pra realizar o forragem nas flores que já vão florescer durante esses períodos e conseguir estocar bastante alimento pro próximo período de inverno que vir. Com esse manejo de alimentação você garante que a sua colônia vai se desenvolver bem, esse período de inverno é essencial pro desenvolvimento da colônia, porque se nesse período de inverno faltar alimento, a colônia não vai conseguir se desenvolver bem mesmo nos períodos de primavera e verão, tá? Ela vai ter dificuldade mais do que a colônia que foi alimentada durante o período de inverno. Por isso a gente vai fazer essa alimentação aqui. E se você ainda não sabe como faz esse bombom de pólen, eu tenho uma receita bem legal que eu deixei lá no canal no vídeo de como fazer uma papinha proteica pras abelhas, porque o bombom de pólen que eu fiz lá ele ficou um pouco mais líquido. Mas é a mesma receita, funciona da mesma forma, a única diferença é que esse daqui eu peguei aquela massa e eu mergulhei em um potinho de cera pra formar esse bombonzinho. E eu deixo esse furinho em cima pro acesso das abelhas. Eu acho que fica mais facilitado e o interesse delas no bombom fica maior. Se elas não precisarem, elas fecham e usam em outro momento. E se elas precisarem ingerir o pólen que tá aqui ou usar na alimentação das crias, elas vão abrir esse buraquinho e vão começar a consumir o pólen daqui de dentro até acabar com o pólen do bombom. Ou se elas não precisarem mais, elas vão fechar. Aí vai dar abelha, tá? Mas esse buraquinho é bem interessante se você quiser fornecer bombom de pólen pras suas abelhas. E se você ainda não sabe como faz, clica no card aqui em cima. Em um desses dois lados vai aparecer um card pra você ir até o vídeo onde eu mostro a receita certinho, tá bom? E se você ainda não sabe muito bem quais são as espécies que fornecem néctar e pólen pra pasta meliponícola das abelhas, que é o pasto que as abelhas nativas usam pra forrageio, e não sabe as distâncias das diferentes gêneros de abelhas que elas usam pra fazer o forrageio, podem alcançar até 800, 1,5 km, 1,7 km em algumas espécies de meliponas, vai assistir o vídeo da aula 2 do ICAN, do mini curso que a gente tá lançando lá no canal, gratuitamente. A aula 2 foi liberada ontem, e na aula 2 eu falo sobre pasta meliponícola e forrageio. Você vai saber tudo sobre esses temas pra que você desenvolva um bom trabalho aí, aumentando o pasto meliponícola do entorno do seu meliponário ou auxiliando no fornecimento de alimentação pras suas abelhas. A aula 2 tá bem completa e o pessoal tá gostando bastante. Então clica no card que tá em um desses dois lados aqui do vídeo, ou no final do vídeo você também vai ter acesso ao link da aula 2. Assiste, tá imperdível, tá bom? Agora vamos fornecer os bombons de pólen pras nossas queridas amiguinhas abelhudas. Algumas caixas aqui do meliponário estão menos desenvolvidas do que outras e precisam dessa alimentação de inverno pra poder se desenvolver bem nesse período e no período de primavera e verão elas teriam um bom contingente pra começar a trabalhar bem. Coletar bastante necfer, bastante pólen, estocar bastante alimento e garantir um bom desenvolvimento. E a primeira caixa que a gente vai fornecer alimentação proteica é a caixa de tiúba. Chega mais perto pra você ver. Essa caixa aqui de tiúba que eu mantei no meliponário é a única caixa de uma espécie que não é endêmica dessa região, que não ocorre naturalmente na minha região, porque é a primeira caixa que eu adquiri. Eu ainda não tinha experiência sobre a ocorrência natural das abelhas. Então é uma espécie que desenvolve pouco durante o inverno, que ela precisa de períodos mais quentes, mesmo na minha região, sendo uma região mais quente, ela ainda não tem um desenvolvimento adequado. Então a gente vai fornecer um bombom de pólen pra ela. Vamos colocar o bombom... Chega mais pertinho pra você ver. Vamos colocar o bombom de pólen. Eu normalmente nesses manejos eu não abro tanta caixa. Eu abro só o necessário pra eu conseguir colocar o bombom. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Elas são lindas, são incríveis. São abelhas incríveis. Olha lá a postura delas. A postura tá subindo, já tá quase no sobreninho. É uma colônia que tá se desenvolvendo bem, apesar do ritmo mais lento. Mas ainda assim a gente precisa fornecer esse tipo de alimentação. Eu vou colocar o bombom de pólen aqui no canto. Normalmente nos cantos que a gente coloca os bombons. Pra facilitar o acesso delas, elas vão construir alguns outros invólucros aqui e alguns potes de alimento também. Isso ainda estimula a construção de potes de alimento delas aqui em volta na região do sobreninho. Bom, é isso aí. Vamos fechar agora. Depois a gente acompanha o desenvolvimento e o consumo desse bombom pelas tiúbas. Todas as caixas que vão ser alimentadas aqui no meliponário, a gente vai acompanhar posteriormente o desenvolvimento e o consumo desse bombom. Se a gente perceber que elas não estão consumindo, o ideal é tirar o bombom pra não atrair forídeos, a atenção de inimigos indesejados. Primeira caixa foi. A segunda caixa que a gente vai alimentar vai ser essa mandaçaia aqui. É uma mandaçaia MQQ. Também é uma das primeiras caixas que eu adquiri no meliponário. É a única caixa de MQQ que eu tenho aqui. É uma caixa que eu vou fazer uma troca com outros meliponicultores, porque o resto das abelhas que eu tenho é MQA. E é uma caixa que também não está se desenvolvendo bem aqui na minha região. Eu percebi que a MQQ não curtiu muito a minha região. Então eu vou trocar ela com meliponicultores de outras regiões que ela vai ter um desenvolvimento mais adequado. Então vamos fornecer o bombom pra ela também. Chega mais pertinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ela não está com desenvolvimento tão adequado. Tem poucas campeiras. A gente percebe poucas campeiras. Na região do Sobreninho tem poucos potes de mel e de pólen. Não tem uma reserva muito boa de alimento. Esse daqui é o único pote que tem aqui na região do Sobreninho. Lá embaixo tem poucos potes. Não são muitos. Então por isso que a gente precisa fornecer essa alimentação pra ela se estruturar bem nesses períodos e conseguir passar pelo inverno com mais facilidade. Essa colônia eu estou fornecendo também alimentação energética. inclusive a colônia da Tiuba também. Porque são colônias que estão com defasagem no estoque de alimentação. Então a gente precisa manter a alimentação durante o período de inverno até passar o período mais frio pra que elas tenham uma melhor oferta de alimentação durante a primavera e o verão e consigam estocar mais alimentos, tá? A próxima colônia é a colônia de Guaraipo. Essa Guaraipo é a melipona bicolor bicolor. É a Guaraipo que tem a coloração mais alaranjada. Ela é muito bonita. É uma espécie muito bonita. Vamos pegar um bombom grande aqui pra elas. Esse bombom tá meio reconstruído. É um bombom que ficou quase destruído, mas deu pra salvar. Vamos fornecer ele, que é um bombom bem grande. É uma colônia grande. Então elas vão conseguir consumir. E uma coisa importante também que vocês precisam perceber, pessoal, é que você precisa fornecer o bombom do tamanho adequado pra sua colônia. Não adianta você pegar um bombom muito pequeno e fornecer pra uma colônia muito grande ou um bombom muito grande pra uma colônia muito pequena que não vai ser consumido. Olha, uma princesa aqui, ó. Ela tá afastada da colônia pra ela não ser morta pelas operárias. Provavelmente ela vai ser expulsa da caixa quando começar a liberação das feromonas. Olha aqui, ó. A gente percebe que é uma princesa pelo abdômen. Tá vendo que no abdômen tem essas repartições aqui? O abdômen, ele tem uma camada de gordura mais presenciável do que o abdômen das operárias. Porque é essa camada de gordura que vai facilitar a fisogastria, que é a expansão do abdômen. E a gente percebe também pelo tamanho da cabeça. Tá vendo? A cabeça tem... Ela é bem menor e as mandíbulas são bem menos desenvolvidas. Além disso, o tórax também é menor do que o abdômen. Porque ela não precisa desses músculos pra poder se desenvolver, desenvolver atividade de voo. Porque ela não vai voar tanto quanto as operárias. É uma princesinha, tá vendo? Olha que linda. Muito bonitinha. Vamos deixar ela aqui dentro da caixa. A gente não sabe exatamente o destino dela. Ela pode ser usada pra outros fins. Vai que a rainha tá com alguma deficiência e elas tão esperando pra usar essa princesa posteriormente, né? Vamos fornecer um bombom de pólen aqui no cantinho, então. Um bombom grande pra uma colônia grande. Elas vão conseguir consumir esse bombom todo. Caso não consumam e a gente perceber a entrada de forírios, a gente remove, tá? É uma colônia muito bonita. Uma colônia que tá se desenvolvendo bem agora. Tá vendo? Eu forneci cera pra elas. A cera é muito importante você fornecer porque a cera vai possibilitar o desenvolvimento adequado da colônia também. Porque a cera, ela é produzida unicamente pelas abelhas jovens. E quando uma colônia tá em defasagem de abelhas jovens ou quando não está nascendo tantas abelhas que a postura da rainha tá inadequada, que a rainha não tá desenvolvendo uma postura boa por causa da defasagem de alimentação, a gente tem que fornecer a cera pra poupar esse trabalho das abelhas jovens. Assim a colônia pode desenvolver outras atividades e isso possibilita o desenvolvimento adequado da colônia, tá? Vamos deixar agora aí por lá. Já fornecemos um bombom. Depois todas essas colônias vão ser acompanhadas. Eu vou gravar um vídeo pra mostrar pra vocês o desenvolvimento de todas elas, tá? Pra gente acompanhar o consumo desses bombons que a gente tá fornecendo. Outra Guaraipa, essa daqui não é bicolor, essa é a Guaraipa Schenk. É a Guaraipa Negra, popularmente conhecida como Guaraipa Negra. Vamos fornecer um bombom menor pra elas. O menor de todos. Porque essa colônia ainda não tá muito desenvolvida. É uma colônia ainda jovem, é uma divisão recente, ó. Tá vendo? Aqui em cima ela só tem a região do invólucro, tem uma abelha ali e tem alguns potes de alimentação energética que eu uso. Vamos deixar o bombonzinho aqui no cantinho. Posteriormente elas vão abrir se precisar ou fechar, caso não precisem, tá? Também é uma colônia que a gente vai acompanhar o consumo do bombom. Vocês percebem que o manejo de fornecimento de alimento, pode ser o alimento proteico ou o alimento energético, ele é muito rápido. Então a gente não expressa tanto as abelhas e a gente não dispersa tanto os feromonas da rainha que estão em toda a caixa. Porque quando você abre a caixa, você dispersa os feromonas da rainha. Se você ficar muito tempo manuseando, os feromonas se dissipam. Eles são muito voláteis, eles dissipam muito rapidamente pelo ar. Então se você abre e fica muito tempo manuseando, todas as feromonas da caixa vão se dissipar. E a rainha vai precisar de um trabalho muito maior para conseguir dispersar toda a feromona na caixa novamente, conseguir estabilizar o controle da colônia novamente. Então esses manejos têm que ser rápidos, porque o manejo que você não vai precisar olhar, verificar o desenvolvimento da colônia, é o manejo que pode ser realizado rapidamente. É só colocar o alimento e fechar a caixa, tá bom? A próxima colônia que a gente vai fornecer alimentação é a outra colônia de Guaraipo Shenk. Essa é a colônia que foi atacada pelo Gambá. Se você ainda não acompanhou o vídeo, vai estar na descrição aqui o vídeo do Gambá, tá bom? O Gambá atacou essa colônia recentemente, mas é uma das colônias mais fortes de Guaraipo que eu tenho. Então ela conseguiu passar por esse ataque bem até. Toda essa região aqui estava comida pelo Gambá, os discos de cria que estavam aqui estavam todos consumidos. Agora elas já colocaram o vólucro em tudo novamente, tá vendo? Vamos pegar um bombom pequeno aqui também, não muito grande. E vamos fornecer para elas aqui, ó. Perfeito. Tá aí no cantinho. Depois a gente acompanha o consumo desse bombom também. Vamos fechar. Colocar a tampa. Voltar ela para o lugar dela. A próxima que a gente vai fornecer a alimentação proteica é a colônia de bugia. Essa daqui vão usar os dois bombons grandes que a gente tem porque são colônias bem desenvolvidas. Dá uma olhadinha. Elas estão com essas fitas aqui porque eu percebi a entrada de forídeos na caixa e eu percebi também forídeos rondando a caixa. Quando eu abri essa caixa aqui, ontem à noite, dois forídeos eu consegui espantar da caixa. Eu matei esses dois forídeos e eu consegui espantar eles da caixa. Eu vou fazer um controle, um manejo de controle de forídeos nessa caixa. Eu vou gravar um vídeo unicamente sobre isso. Eu estava lendo algumas pesquisas e tem alguns materiais, alguns componentes que podem facilitar o controle de forídeos da caixa de abelhas nativas. Eu vou gravar um vídeo especialmente sobre isso para vocês entenderem esse controle, esse manejo de controle de forídeos. E se precisar, realizarem o seu meliponário também, que é muito eficiente. Eu já testei aqui. É bem legal. Vamos ver o desenvolvimento dessa colônia e onde a gente vai fornecer esse bombom. Deixa eu pegar o bombom aqui já. Vou pegar um dos bombons grandes. Está aqui. É uma colônia bem desenvolvida, tá? É uma colônia que já está bem forte. Estão vendo o desenvolvimento dela? Olha como ela é linda. É muito bonita. A bugia é uma das abelhas mais bonitas que eu acho, né? Uma das abelhas que eu acho mais bonitas. Tem bastante estoque de alimento. Estão vendo aqui no cantinho, ó? Tem bastante potes fechados e potes quase sendo fechados. E isso é um bom sinal. É um sinal que a colônia está conseguindo um bom desenvolvimento de alimentação, um bom estoque de alimentos e uma boa coleta de néctar e pólen. Tem potes de pólen e tem potes de mel. Esses potes aqui, ó, são de mel. Esses aqui também são de mel, ó. E aqui a gente consegue perceber o pote de pólen, que são mais escuros, que ficam aqui para o cantinho. Vamos fornecer o bombom de pólen aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou fornecer esse bombom de pólen. Esse espaço aqui está meio restringido. Eu estou fornecendo para essa colônia o bombom de pólen, pessoal, porque mesmo tendo uma boa falta de alimento, o estoque de alimentação que tem aqui no canto, ela ainda é uma colônia jovem e chegou aqui há pouco tempo no meliponário. Então por esse período de inverno eu vou fornecer alimentação para elas e depois que passar o inverno eu vou parar o fornecimento de alimentação, porque elas vão conseguir forragear por conta e como tem bastante abelhas aqui na caixa, elas não vão ter problema para forragear. Vão conseguir um bom estoque de alimento, tá? Vamos voltar a fita aqui na caixa. É importante para manter os forídeos afastados. Se você perceber movimentação de forídeos nas suas caixas, mas quando você abre e você ainda não viu os forídeos, não tem forídeos dentro da caixa, você pode usar a armadilha de forídeos externa. E se você ainda não sabe como fazer armadilha de forídeos externa, tem um vídeo no canal que eu ensino a fazer, tá? O link vai estar aparecendo no card aqui em cima, se você quiser assistir. Está muito bacana o vídeo, muito legal mesmo. Bom, bem coladinho. Vamos voltar ela para lá. A próxima é a outra colônia de bugia. Essa caixa está mais pesada. Vamos fornecer alimentação para elas também. Chega mais pertinho para vocês olharem. Essa colônia também está bem desenvolvida. Está vendo a postura e o envolo crutão chegando até aqui em cima. Já tem potes de alimento aqui. Aqui os potes de alimento já fechados. Potes abertos a serem fechados. Potes fechados. Uma colônia bem desenvolvida também, igual a outra. A gente vai fornecer mesmo assim. Por causa do mesmo motivo que a outra, a gente está fornecendo alimentação para essa, tá? Vamos também acompanhar o desenvolvimento e o consumo dessa alimentação. Não significa, não é só porque a colônia está forte e bem desenvolvida, que ela vai conseguir consumir todo o alimento. E vai precisar consumir todo o alimento. Então a gente vai acompanhar esse consumo. E se necessário, a gente retira o bombom também. Tá bom? Perfeito. Bom, vamos devolver a caixa agora. A gente já fez, já colocamos o bombom. Tem abelha chegando com pólen aqui, ó. Vocês conseguiram perceber? Fica, chega pertinho pra você ver. Estou chegando com néctar, mas pólen não. Ó. Estão bem defensivas. Grudaram resina. Tá vendo? É uma forma de defesa das abelhas nativas também. Bom, é isso aí. Bom pessoal, é isso. A gente já forneceu alimentação proteica para sete caixas que precisavam. Tem dois bombons que sobraram ainda. As caixas que necessitarem mais, eu vou fornecer esses dois bombons. E é uma dica que eu dou para vocês, fornecer os bombons de pólen em períodos que as suas abelhas necessitam, que normalmente é o inverno, tá bom? Elas vão aproveitar muito essa alimentação que você está fornecendo e vai ser muito bom para o desenvolvimento das caixas e das colônias do seu meliponário que estão em defasagem de desenvolvimento, que estão com poucas abelhas, poucas campeiras, ou com invólucro, ou com o estoque de alimentação fraco e pouco desenvolvido, tá bom? Bom, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, tá bom? O maior abelhudo de todos vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Fica atento, tá? Fui! Bom, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha aqui embaixo e acompanha mais vídeos do canal, hein?